Contamos com o meu sucesso. Bom, a gente já sabe que de especial... Ai, não tá liberado o meu boneco! E agora? Meu Deus, meu boneco não tá liberado. Caraca, eu vou ter que aprender um boneco novo. Sundance, assalto, cinto de granadas, cargas com granadas múltiplas e wing switch. Wing switch! Mano, pior que eu tô mais perdido que não sei o que no mapa, hein. E além de tudo, eu tô fazendo 15 coisas no mesmo tempo. Pô, mas eu spawnei errado, né? Como é que eu vou? Eu queria saber voar. Onde será que eu vou com a Sundance? Eu preciso ir pra um lugar alto. Vamos tentar aprender a voar? Meu garão! Que... O que que é isso? Mano, isso é muito incrível! Mano, isso foi muito incrível. Isso foi muito legal. Eita! Cara, isso é incrível. Nossa, agora vai ser incrível vezes dois, mano. Agora vai ser incrível vezes dois. Calma. Eu ainda não... Ih, rapaz. Nossa, e ela é granadeira, né? Pode ir pá. Ó, ó. Vai! Ih! Caraca, isso é muito legal, mano. Ó, ó, ó. Ó. Mano, isso é muito legal. Caraca, e esse coio? Peraí que eu vou ter que adaptar o jogo ainda, hein, guys. Primeira partidinha, primeira partidinha... Ai! Tinha um gancho aqui? Tem, 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 tem. Então se liga, se liga, hein, chat. Se liga, hein, chat. Deixa eu entender as bombas dela. Pelo que eu entendi, a gente tem três bombas aí. Ah, nossa, a gente tem muita bomba, velho. A gente tem o MMP. Deixa eu ver o que essa aqui faz. Nossas tropas vão atacar Delta 1. Ah, acabou a munição. Mentira. Ah, mas eu tenho 4 munição. Peraí. Caralho, melhor personagem, mano. Melhor personagem imediatamente. Pô, só não tô muito fã dessa arma. Preciso liberar as armas novas, mano. Ah, o quê, velho? Caraca, tô muito ruim. Cadê a MP? Vamos dar uma MP. Que susto! Cara, eu tô jogando muita reveria, porque eu não tô entendendo nada do mapa, a princípio. Mas eu tô me divertindo. Vambora. A gente vai ter que começar a aprender umas dicas de movimentação e tudo mais, né? Mas vambora, vai. Ó, ó. Se liga, hein, chat. Peraí, peraí, peraí. Caraca, isso é muito legal. Sério, sério, sério. Vou tentar jogar o MP no tanque. Pera. Inimigo detido? Eu incapacitei mesmo o bagulho. Ah, mas ela tem tipo um time de reload ali da nade. Entendi. Eu tenho duas nades de vários tipos. Eu tenho que entender. As EMP, por exemplo, eu vi que desarma os tanques. Deve ser isso, pelo que eu entendi. Calma que a gente vai meter mais um loucaço aqui. Tá, tem uns caras ali, tô vendo. Beleza, calmou. Vai, chat, vai, chat. Aquela play, hein, chat. Aquela, hein, aquela, hein. Errei tudo, mano. Pilotei meu wing switch igual um esquilo, velho. Não tinha porque o esquilo voaria certo. Eu queria falar que eu fiz errado. Pior, agora não tem mais como subir, caralho. Me lasquei. Ai! Calma, calma, calma. Eu quero entender. Onde eu tô? Quem sou eu na fila do pão? Eu não sei dizer quem eu sou. As forças americanas são de pé, mas perdendo recursos. Tô confusing, tô confusing. Deixa eu ver, eu tenho outra bomba. O que será essa bomba aqui? Antiblindado. Ah, eu tenho a granada. Dispersar, antiblindado e campo de EMP. Dispersar? Por que será que a dispersar faz, mano? Deixa eu dar uma olhadinha na dispersar. Vai, vamos entender. Eu quero entender o personagem antes de mais nada. Pera. Pera. Hum, tá. Ela fica dando umas biribadas. Beleza. Essa aqui é a anti-tanque. Antiblindado. Eu queria achar um blindado pra eu poder jogar uma granada anti-blindado nele, mas... Caralho, morri, mas merecido, hein? Pô, eu não tô feliz com essa arma só, mano. Mas eu vou levar o baile por enquanto. Achando sempre... Cara, ainda não... Não tive nada aqui. A princípio eu senti, não. Eu imagino que a gente vai ter bastante bugzinho, mas eu não acho que... Vamos ver. A beta, por mais que tivesse nada, não era algo que atrapalhava muito, não, né? Explosions! Ah, nós é russo! Agora que eu entendi que nós é russo. Deixa eu dar uma ajudadinha no teclado. Tô me soltando, chate. Tô me soltando no game. Calma aí. Pegamos a bandeira. Me achei, me achei. Tô indo pro lado errado já. E por que a galera tá toda indo pro lado errado? Porque aqui é o lado errado, né? Pelo que eu entendi. A galera tá indo pro nada. A gente tem que ir pro E1. Ah, além das minhas granadinhas especiais... Cara, esse boneco é muito legal, sério. Olha! Eita, caralho! Isso é muito legal, velho! Meu amigo! Meu amigo! Isso é muito legal! Deixa eu ver minhas nades em especial. Nós vamos obter um objetivo bravo, os dois. Granada saindo! Ah, safado demais! Espero que os caras já estão com coisa liberado pras armas. Não tô com nada liberado. Ah, esse aí, por exemplo, eu tô jogando de SMG, ó. PBX. Olha aí! Como é que você tá, Patinho? Tudo bom? Eu, parceiro. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo ótimo. Perfeito. Como é que tá esse jogo aí? Mano, eu tô aprendendo, nerd. Meu boneco voa, nerd. Hã? Meu boneco voa. Meu boneco voa. É isso. Meu boneco voa. Tá ligado? Tipo, é o esquilo. Eu acho que é o esquilo que abre os bracinhos, as perninhas. Pular no prédio, ele sai voando ou tem que ser esse boneco aí? É, tem que ser esse boneco. Aí eu aperto espaço, ela abre os bracinhos, as perninhas e sai voando, meu parceiro. É bom demais, velho. Mano, é bom de... Se liga, tá na minha live aí? Tô, tô, tô. Se liga, se liga, se liga. Mano, nossa, você vai muito longe. Muito longe. Isso. Muito longe. Ela voa muito, ela voa muito. Ele não cai, velho. Ele não cai, velho. É muito incrível, é muito incrível. Nossa, velho. A garganta de tanque aí, tá? Você literalmente voou. Eu desabilitei um pedaço do... Ela tem três granadinhas especial. Eu desabilitei o tanque. Ai. Olha só como vai o tanque pegando fogo. O gráfico tá lindo, hein? Tá bonitão, mano. Ia. Tá irado. Oh, esse bagulho de voar, você tá maluco? Isso aqui, velho. Sério, eu gostava do boneco do gancho. Esse boneco do Inksuit aqui, meu amigo. Então, salve aí pra todo mundo que tá na live aí. Um beijo pra todos vocês que tão aí assistindo. Velho, eu tô muito hypado pra ver esse jogo, velho. Vamos jogar, né? Vamos, eu tô abrindo pela primeira vez aqui, velho. Eu também. É a minha primeira partida. Eu não fiz nada. Ele deu um tutorialzinho aí. Aí você tem que... Dá pra pular o tutorial, a partida do tutorial. Tá. Porque, né, né? A gente não precisa de tutorial, né? Ah, isso não precisa, né? A gente não precisa de tutorial, né? Por favor, essa altura do campeonato. 15 anos de curso. Mas eu tô apanhando. A primeira partida aqui, eu tô apanhando consideravelmente. O jogo tá mais otimizado? Mano, eu não senti impacto na beta, né? Rodou muito bem no meu PC. Então, eu não sei. Que delícia, velho. É aquela história de remontar a infância. Porque eu não joguei Battlefield 1, não joguei Battlefield 5. E eu sinto que eu não me arrependo de não ter jogado. Porque, né? E daí, velho. Agora a gente vê o 2042, aquele estilo meio 3, meio 4, meio futurista. Putz. É, então. Eu vou te falar que, mano. Eu pirei muito no 3, no 4. Eu gostei do 1. Gostei do 1. Gostei do 5. Não tive problema. Que nem a galera tem, não. Mas, mano. Mas esse aqui parece que é a receita perfeita do bolo, né? O cara seguir a fórmula do não tem como errar. Ah, meia lei. Statística do jogo. Tá bom. Continuar. Crossplay. Pode ativar. Que isso? Quir? Pra quem perguntou de bug, tá aí, ó. Não tá aparecendo mesmo as partes da arma. Voltou. Aí, foi. É com um seguro. Trompas do local. Controlando a maioria dos setores do nosso tipo de batalha. Continuar. Brilho, tá bom. Ai, caraca. Mas toda hora eu tomo nas costas, velho. Chat, na verdade, agora é aquilo, né? Eu tô aprendendo a jogar... A gente vai ter... A gente vai aprender a jogar com o personagem. Chama a nós. Até parece que eu não vou entrar no helicóptero, né? Nossas forças são pela metade. Eu acho que esse personagem, inclusive, parte do meu erro com ele tá sendo a arma. Eu não devia estar jogando de arma longa com esse personagem. Eu devia estar jogando de arma curta e buscar o conflito próximo, tá ligado? E é o que eu vou fazer em breve. Quando vai estar disponível pra todo mundo jogar? Dia 19, mano. Hoje é quem comprou a versão Ultimate, né? Hoje é o acesso antecipado. Dia 19, todo mundo no joguinho. É, pode parar que eu peguei a arma errada, sabe? Agora que eu tô pensando mesmo. Porque, ó, agora, por exemplo, mano, eu vou fazer uma incursão facinho aqui. Eu preciso também acertar alguns negócios. Tipo, sensibilidade tá estranha ainda. Eu tô... Eu tô estranhando um pouquinho o game ainda. Mas é porque eu acabei de começar a jogar, né? Ai, que susto da bagaça. Existe uma... Não, eu tô com 7 milissegundos, mano. Engraçado, o servidor... Eu não sei dizer se o servidor é BR ou não. Deixa eu aproveitar que eu morri, então. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver o que a gente consegue mexer. Equipamentos. Não, então. Mas aí tem que ser na hora de... Ah, é na hora do posicionamento. Beleza, eu vou trocar de arma. Vamos tentar outra coisa. Ó, eu tô com equipamento de assalto. Aí eu tenho assalto, SMG, semi-automático, franco-atirador. Eu vou puxar SMG. Eu vou puxar PBX, por exemplo. E é aquilo. Tem uma arma que a gente sabe que é boa. Que são as LMG, tá ligado? Na verdade, inclusive, eu podia até pular essa ideia de não usar LMG, né? Deixa eu ver. A gente tem assalto, médico, engenheiro e franco-atirador. Por que que eu tô sem... Não, não faz sentido, né? Não, faz sentido a SMGzinha mesmo, de arma secundária. Eu tô com a granada de... Mano... Ah, tem um menu de... Beleza, tem uma personalização aqui que a gente já faz direto pra saber o que a gente tem de opções com essa arma. Beleza, entendi. E por que que tem um mais ali, mira? Ahn... Porque a gente pode escolher o preset que vai ter na arma conforme a gente for liberando. Entendi. Entendi, manos. Entendi demais. Esse é o papo. A gente pode escolher os presets que a gente vai levar pra campo. Versão padrão, pente estendido, alta potência. Esse... O básico aqui dá mais dano. Ahn... Cana inferior. Tá, eu ainda não liberei nada. Pode pá. Ah, eu tenho skin pra minha arma já. Ah, meu Deus, que coisa linda. Tá, beleza. Entendemos, entendemos, entendemos. Ok, já melhora. Arma secundária, arremessável esse aqui mesmo. Meu dispositivo. Meu dispositivo eu vou trocar pela M5 sem recuo. Por quê? Porque eu consigo derrubar tanque com esse boneco aqui fácil. E aí eu vou posicionar nesse helicóptero. Hum... Nossa, moleque. Tá, tá. Calma que a gente vai entendendo as mecânicas, porque algumas coisas já estão diferentes já da beta, né? Ai! Ai! Ai, ai, moço! De novo, vou pular de novo. Não tem como, mano. É muito legal isso. Vamos testar essa arma aqui, mas ela é SMG, então agora eu vou ter que trocar tiro mais de perto, né? Acho que talvez eu tenha vindo, inclusive, pro spot errado. A gente vai tentar ir pro E1. O mais legal é que daqui, agora eu já tô pegando as manhas de voo dela também, né? Então a gente vai começar a mandar uns voozinhos aqui. É, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente pega todas as manhas de game. Porra, pode ir pra, pode ir pra. Entendeu? Entendeu esse boneco? Entendeu? Entendeu, chat? Me fala que entenderam, chat? Me fala, chat! Você tá maluco? Os caras não viram, velho! Eu passei voando, eu exterminei logo quatro. Que isso? Dá até pra testar o cano longo nessa arma aqui, porque, mano, ela não tem recoil. Não tem recoil, esse SMG. Não tem recoil. PBX não tem recoil, tá? Só pra vocês saberem. Ah, safado! Eu acabei de matar esse maluco, velho. Viu se vingar. Tá, vamos começar a tentar agora a maneira de invadir aqui o ponto E1, hein? Boa arma, hein, mano? Boa demais arma. Já vai ser minha arminha pra jogar o game. Pronto, Patife, chega! Chega! Não quero mais esse tutorial. Ah, não mente, não mente. Você fez tutorial? Ah, não. Fiz, mas tá bom. É tutorial de Battlefield. Nós sabemos jogar. Quem não sabe? Você é velho, né, Nelio? O negócio de fingir que a gente não sabe jogar é brincadeira. Pra qual que eu vou aqui? All Out Warfare? Então, é. Eu coloquei a princípio All Out Warfare. O Hazard Zone vai ser o Battle Royale lá. Eu acho que se a gente fechar um squadzinho mais tarde, a gente testa. Ah, e já tá online o Battle Royale. Pelo que eu entendi já, não é o Battle Royale. Mas é o Battle Royale. Mas não é um Battle Royale. Tá bom. Mas é, né? Mas não é. Tá ok. Enfim. Não é. Mas é. Não entendi. Mas não é. Mas tá bom. Não, mas é que não é. Você sabe que não é, né? Não é um Battle Royale. Não é. É. Mas é. É, né? É. É. Entendi. Então tá bom. Então, é. Isso aí. É isso aí. Então depois a gente pode brincar. O primeiro é o que é o modo de jogo atual. Eu acho que a última opção é o portal, né? Que aparece. O portal depois também a gente pode brincar também. O portal vai ser legal. O que é o portal? O portal é o clássico. É tipo assim. É o modo de jogo com os mapas clássicos. Com personagens clássicos. Sem as skills de personagem e tal. Tá ligado? Legal. Tá bom. Mano, essa mira bugou muito agora a minha arma. Então eu vou jogar sem, mano. Chate. Se liga, chate. Se liga, chate. Ai. Errei. Chate. Olha, tem uns uniformezinhos aqui, guys. É isso. Hum. Eu não... Os dois de fora vai... Ah! Gana... Ah, mentira. Beleza. Olha que da hora esses skins. Então tá bom. O pior é que eu tinha me comprometido a acordar hoje às 5 da manhã pra pegar o jogo no lançamento. Não aguentei. Meu Deus.